Música Bem-vindos ao Real Economy. Estamos em Frankfurt, sede do Banco Central Europeu, mais conhecido como BCE, para falar sobre os bancos centrais e as suas políticas monetárias, frequentemente citadas pelo seu impacto nas nossas economias, na sua vida e na minha. Nesta edição, Jean-Claude Richer, o ex-presidente do BCE, fala-nos das decisões tomadas pelo Banco Central ao longo da crise. Depois vamos analisar a política monetária em toda a Europa, com o economista-chefe do BCE, Otmar Ising, e com o professor de economia da London Business School, Richard Portes. Estabilidade dos preços, a prioridade do BCE, a atenção sobre os bancos centrais para garantir que o dinheiro conserve o seu valor ao longo do tempo. Queda dos preços ou deflação é o outro extremo dessa batalha, mas a inflação tem sido o foco desta crise, para a manter abaixo dos 2%. Então, o que é a inflação? Aqui está um custo intensivo. Inflação é a taxa de aumento de preços ou do custo de vida durante um certo período de tempo. Se você gastar 100 euros num ano, comprar produtos e serviços, comida, um corte de cabelo, um computador ou gasolina, todos estes custos criam um índice de preços ao consumidor, ou o IPC. Se as mesmas coisas custarem 102 euros no ano seguinte, a inflação do preço será de 2%. Exclua, por exemplo, a comida ou a gasolina do índice, coisas que podem ser afetadas pelo clima, problemas de abastecimento ou onde o governo corrige preços, o que resta é o núcleo da inflação ao consumidor. Basicamente, inflação significa que você pode comprar menos com 1 euro do que antes. Então, o que faz com que os preços subam? Se de repente todo mundo quer um videogame e os fabricantes não podem fazer o número suficiente, ou se houver mau tempo ou um acidente com efeitos negativos na produção, os preços sobem. Se há muita oferta de dinheiro, as pessoas têm mais dinheiro para gastar, por exemplo, num televisor, e por isso vão gastar mais dinheiro nessa aquisição. Ou se de repente aumentam as taxas de juros, o governo gasta mais, a inflação sobe. Conhecemos assim os efeitos da inflação no nosso padrão de vida. Outra ferramenta tradicionalmente usada pelos bancos centrais para estabilizar as economias são as taxas de juros. Com a crise, surgiram as taxas de drop, não só aqui na Europa, como se pode ver, mas em todo o mundo. Começaram assim a ser usadas ferramentas não convencionais. Aqui no BCE, usaram as ORPA e as OMT. A Reserva Federal Norte-Americana, o Banco de Inglaterra, usaram o QE. Um monte de siglas que vamos decifrar para vermos como influenciam a vida de cada um. Pagar à saída. Todos sabemos o que isso é. Será que posso pagar as minhas compras? O que influencia o valor do meu dinheiro? Bancos centrais, como o Banco Central Europeu, para defender o nosso dinheiro, querem manter a estabilidade dos preços. A política monetária afeta-nos a todos. Primeiro, através da sua influência sobre a inflação. Vemos que todos os dias, quando entramos nas lojas, como é rápido o crescimento dos preços, ou talvez não, conforme o caso. Segundo, é através do mercado de habitação. A política monetária determina que as taxas de juros que temos de pagar, se temos uma hipoteca, têm uma grande influência sobre os preços das casas. Em 2007, uma crise imobiliária nos Estados Unidos obrigou o BCE a fazer empréstimos ilimitados aos bancos da Europa para assegurar o sistema. O Banco cortou nas taxas de juros para que os preços dos nossos produtos ficassem estáveis. Mas em 2011, a vigilância do BCE sobre a inflação obrigou a nova subida das taxas de juros. Nunca devemos esquecer que a inflação, bem como a deflação, são agressivas para os setores mais frágeis da sociedade. Os investidores ricos podem proteger-se contra a inflação e os aumentos de preços. Mas durante esta crise, ao invés da inflação, temeu-se um colapso do euro, criando preocupações com o mercado financeiro. O BCE cortou nas taxas de juros e fez duas orpas, que é uma operação de refinanciamento de longo prazo. Trata-se de um empréstimo barato do BCE aos bancos europeus, onde os bancos contam com a garantia do BCE através do Banco Central do seu país. Quando a Europa não funcionou, o BCE anunciou as OMTs, as transações monetárias definitivas. É um empréstimo onde nem um centavo é pago. Agora o BCE pode resgatar títulos da dívida dos Estados de Zona Euro sem limites quantitativos. Mas para beneficiarem deste mecanismo, terão de aceitar às vezes medidas vinculativas, especialmente na melhoria das finanças públicas. Há um perigo. Se a OMT tem de ser paga, os contribuintes europeus terão de pagar somas ilimitadas de dinheiro. O cenário otimista para mim é que a OMT nunca seja ativada. É uma promessa. É um ser fugaz que tem acalmado os mercados. E espero que, se tudo correr bem, nunca seja ativada. Nos Estados Unidos, e três vezes no Reino Unido, foi usado um instrumento diferente para incentivar o crescimento, o que é uma injeção de dinheiro na economia que totalizou 375 mil milhões de libras. Os bancos ingleses compraram títulos do Tesouro com dinheiro de investidores privados e com os fundos de pensões. Pagaram isto com as mais valias de outros negócios e não foi preciso imprimir mais dinheiro. Esse dinheiro não tem grandes retornos. Os investidores privados usam-no para comprar títulos de empresas, o que refinancia a economia. Mas apesar de todas estas políticas diferentes, o banco de empréstimo para pessoas como nós ainda não pegou. Então o que se pode fazer? Tornar possível que os bancos emprestem a estas empresas e depois juntem esses empréstimos no único pacote que o Banco Central poderia assumir para a sua contabilidade como garantia de financiamento adicional para o banco. É uma proposta que parece fazer muito sentido, mas não vai acontecer amanhã. Nos últimos quatro anos do seu mandato como presidente do BCE, Jean-Claude Richet enfrentou nuvens negras. Primeiro o abrandamento económico global e em seguida a crise da zona euro. Sempre com um olhar na inflação, as suas políticas eram tão admiradas como criticadas. Estou com ele para falar sobre as suas decisões e também sobre a política do BCE hoje. Muito obrigado por estar aqui no programa. Quando pensou nas OMTs, fez apenas retórica. O que acontecerá se tivermos de recorrer a elas? Bem, primeiro de tudo, não é retórica, porque o BCE comprou títulos de tesouro duas vezes quando eu era presidente. E uma das razões por que os mercados confiaram foi porque se tratava de uma verdade e porque nós já o tínhamos feito. Como se tem dito, com uma OMT há sempre um condicionalismo. Os países em que estão têm que pedir para serem ajudados. Voltando à questão do moral hazard, o que acontece se estes governos não durarem muito? Os condicionalismos sempre fizeram parte deste exercício. Se as condições não forem respeitadas, o BCE não deve e não pode ignorá-lo. A outra questão fundamental. Pode haver um retrocesso nas suas expectativas? Estamos num universo onde o BCE está a dar toda a liquidez necessária a todos os bancos comerciais da Europa. Primeiro. E isso é algo que pode continuar pelo tempo necessário. É uma posição extraordinária que o BCE assumiu desde o início da crise. Mas a posição responsável, preservando o mandato principal, é o envio de mensagens. Mensagens muito fortes aos governos, parlamentos, e gostaria até de dizer a todos os setores privados. Como eu já disse, é esperar que progressivamente se consolida a confiança e o crescimento e que volte a criação de emprego. Há uma união bancária que tem de ser feita, incluindo a constituição de uma autoridade a nível de toda a Europa. O senhor foi o primeiro governador de um banco central a reagir em agosto de 2007. O que mudaria para retomar um crescimento mais rápido e um crédito mais fluido, mais rápido? Faria alguma coisa diferente? As mensagens de acordo com o BCE foram cruciais. Tem que se fazer o trabalho de casa imediatamente porque nós colocámos-nos numa situação muito dramática. Individualmente, há países que foram atacados pelos mercados. e coletivamente porque sofremos as causas do que os outros não fizeram. Mas, na minha opinião, no processo de recuperação, no processo de ajustamento, talvez pudéssemos ter insistido mais no facto de, para ajustar uma dívida, não devemos privilegiar os infratores e salvaguardar aqueles que têm um trabalho feito, aqueles que não têm emprego, os jovens, naturalmente, porque o ajustamento está a causar enormes quantidades de desemprego. E essa mensagem específica, eu diria que poderia ter sido enviada com mais força. É uma mensagem económica, não tem nada a ver com política monetária, mas é uma mensagem que tem o benefício da retrospectiva do que estamos a ver agora. Sr. Trichet, a minha última pergunta. Acha que neste novo quadro precisamos de encontrar economistas, governadores de bancos centrais que pensem de forma diferente? Se os bancos centrais não tivessem enviado mensagens, mensagens muito fortes aos governos para que reagissem rápido e corajosamente, possivelmente teríamos tido a pior crise durante um século completo. E talvez pudesse dizer dois séculos, obviamente. Temos de estar plenamente conscientes disso. Pensámos diferentemente. O importante é a mensagem permanente vinda dos bancos centrais. Não podemos substituir outros parceiros que estão a fazer o necessário, em nossa opinião, porque temos que preparar o caminho para a transmissão adequada da nossa política monetária. Mas devemos fazer o trabalho e não contem connosco para os substituir num trabalho muito duro. Isso é verdade para as autoridades públicas, isso é verdade também para os setores privados. É tudo de Frankfurt, onde o vento da mudança não vai superar para já, segundo o BCE. Marcamos encontro para a próxima edição da Real Economy. Obrigado pela sua preferência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.